Semana da Enfermagem, Dia do Enfermeiro. Uma classe que tem feito um trabalho brilhante nos hospitais, nas unidades básicas de saúde, ainda mais em época de pandemia. É uma classe que tem trabalhado de frente com esse vírus. Hoje é um dia muito importante para comemorar, visto que eles também têm buscado a valorização deles, pelo trabalho que eles têm desempenhado em todo o país. A gente vai conversar com uma pessoa que já foi professora e que hoje trabalha na área que a gente está falando, da Clênia Bonfá, que é enfermeira, e que vai falar um pouquinho para a gente, para você que está em casa, da importância dessa profissão. Clênia, uma profissão que você já desempenha há muito tempo. Sim, eu desempenho essa profissão desde 2008, foi quando eu iniciei. E assim, a enfermagem é de extrema importância, não só na linha de frente, como a gente está falando de épocas de pandemia, não só dentro dos hospitais, das unidades básicas, também na parte burocrática. A enfermagem tem um leque de atendimentos e de setores de trabalho muito amplo. Então, tem uma importância muito grande dentro dos hospitais, tem uma importância muito grande nas unidades básicas de saúde e nos órgãos que mexem com a parte burocrática. No caso da epidemiologia, onde eu estou atuando hoje, e tem colegas atuando, tem enfermeira Janaína, enfermeira Josi, tem a Jéssica, que está fazendo a faculdade de enfermagem, tem a Edna, que é técnica de enfermagem. Então, é todo o trabalho da enfermagem que fica nos bastidores. Mas, assim, na maioria das vezes, na linha de frente, dentro dos hospitais, das unidades, as pessoas, os enfermeiros técnicos de enfermagem, deixam sua família para atender a família dos outros. Então, isso é muito importante. Hoje, dia do enfermeiro, eu quero parabenizar o enfermeiro, todos os colegas enfermeiros e todos os nossos colegas técnicos de enfermagem pela Semana da Enfermagem, e dizer a eles que não desistam e persistam com tudo que a gente está vivendo, que nós temos uma importância muito grande, apesar de a nossa luta para o reconhecimento da classe é muito grande e há muito tempo. Então, vamos continuar insistindo, persistindo, porque um dia a gente vence. Lênia, o dia do enfermeiro, enfim, não precisava ser somente hoje, visto que é um trabalho que a população precisa, necessita, e que nos últimos dias tem sido sob muita pressão. Sim, não precisaria ter o dia do enfermeiro, assim como não precisaria ter o dia das mães, que todos os dias a enfermagem está na linha de frente, então todos os dias teria que ser o dia comemorativo a cada dia. Nós perdemos muitos colegas profissionais com essa coisa da pandemia, com essa Covid que está matando muita gente, mas infelizmente ou felizmente, não sei, nós temos um dia X para comemorar, para sermos lembrados, né? E eu gostaria muito que a gente fosse lembrado todos os dias da vida de muita gente, né? Mas tem muita gente que reconhece o nosso trabalho, e gosta, e parabeniza, né? E a gente sente esse... Isso é muito gratificante, você saber que você pode cuidar, e no final você ter o retorno de que a pessoa saiu do hospital, foi para casa, está convivendo com a família, né? Como a maioria dos colegas dizem, que a gente cuida da pessoa, porque essa pessoa, apesar de não ser o amor da gente, é o amor de alguém.